Galo, Galo que foi com dois engelotes um com 516 e um com 700 então essa brincadeira de pé que eles fizeram aí custou 200 milhões de reais por mês, isso não é eu que estou falando foi o Romulo, diretor da Rede TV que falou lá para a imprensa do Brasil todo ouvir então foi pátio foi lamentável né e eu queria esclarecer uma coisa porque vão perguntar muito sobre isso é o seguinte a posição do atlético nisso, porque a minha posição é a posição do atlético é de estão levando para o lado de beligerância um assunto que não tem que não é beligerante é um assunto econômico, é um assunto financeiro então ah, eu quero a ETV, eu quero a Record, eu quero a Bandeirante eu quero a Rede Globo eu não tenho nada contra ninguém muito antes que pelo contrário a minha relação mais estreita é com a Rede Globo é com o doutor Marcelo Campos Pinto e com a dona Marcia Cinto eu me relaciono muito bem sempre me relacionei sempre fui recebido na Rede Globo quando fiz com muito respeito tá certo? agora amigos, amigos, negócio da paz né, então vamos parar de é o que todo mundo entenda que nós estamos aqui falando de dinheiro e muito dinheiro né, nós não estamos aqui falando de 50 milhões 30 milhões disso, nós estamos falando de 4 bi se todo mundo estivesse unido e as redes todas brigando nós estamos falando de 3.9 bilhões de reais em 3 anos né, então eu eu a única coisa que eu defendo é o seguinte tá bom, qual valor de exposição tem mas calma lá, qual que é o valor de exposição? qual que é essa diferença de valor de exposição? né, então não tem que ir eu vou me prolongar nesse assunto pra não ficar perguntando demais e aí eu já falo o que eu penso o o o o o o o o saber negociar não quem apresenta o preço maior tá certo? isso é conversa de de amador saber negociar é agora que o seu clube é clube e eu garanto que médico, dentista não são grandes negociadores então é é eu acho que nós estamos num momento muito importante do futebol o atlético aguarda aguarda soluções é se coloca como um clube que não tem nada contra ninguém não aceita desculpa de política pra que se fade menos brinquinha política tá bom? então eu nós dois eu vou brigar com o meu próprio nós vamos sair na porrada e vamos quebrar a empresa já conversa pra débito mental, né ouvir então o que me chateia é que tem muita gente que vai ter que explicar por que que quis brigar e por que que recebeu contra a time e charia que estão querendo dar pra nós presidente quarta-feira termina o prazo de inscrições para contratações de jogadores do campeonato menino o atleta ainda anuncia alguém? não posso posso botar a nossa televisão pode é o senhor explicou aí a posição do Atlético e a questão de como o senhor vê toda essa situação a disputa só pensa que posteriormente a voz quando as negociações seriam efetivadas vai ser efetivadas o celular você pensa que o abismo vai ser maior por exemplo daqueles clubes que já ganhavam mais a televisão e dos outros que ficaram de fora de tudo olha o depois da depois da que o o paper foi feito através de pesquisa existe um negócio de achar que o seu é maior né eu por exemplo acho que o Atlético é maior o Atlético não entregou carta para o clube dos três onde eles foram receitas de dois mil e dois dois mil e três o Atlético está bem estruturado o Atlético vai fazer contratações então acho que o Atlético é melhor que todos agora quando vai na pesquisa o Atlético tem um lugar lá em dois institutos de pesquisa o Atlético é o quinto clube do Brasil em que interviu então tem quatro na minha frente que eu não posso contestar então esse abismo é que nós temos que ver quem consome o que né então eu acho que nessa historinha toda quem vai ganhar é o Corinthians do Flamengo está certo e quem está ali na praça é um monte de bobo se nós nós sentássemos juntos nós poderíamos encolher esse abismo né mas tem gente que bota esse barco de guarda-chum hoje em dia Sarioca e Paulista que não é o caso do Atlético então o que nós queremos é o seguinte é rentabilizar o contrato nós queremos fazer do contrato um grande negócio estamos trabalhando para isso e não interessa não me interessa que rede de televisão é está certo não me interessa o que o Atlético não fez foi tentar vender o campeonato de 2002 e 2003 duas vezes como fez o Grêmio como fez o Flamengo como fez o Botafogo como fez o Cruzeiro como fez o Guarani que entregaram uma carta para o Clube dos Treze em caráter irrevorável dando direito ao Clube dos Treze de negociar o campeonato de 2002 e 2003 porque precisavam do dinheiro e essa carta está lá dentro do Clube dos Treze estou falando aqui autorizado pelo Dr. Fábio Costa e agora quer vender o mesmo de 2002 e 2003 para Globo então o Clube dos Treze tem uma carta que foi através dessa carta que o Cruzeiro pegou dinheiro que o Grêmio pegou dinheiro que o Botafogo pegou dinheiro que o Vasco pegou dinheiro que o Flamengo pegou dinheiro foi através dessa carta do Curitiba pegou dinheiro é que eles conseguiram dinheiro já venderam já autorizaram todos os três a venderem então que eles vendem de novo é por isso que isso pode acabar em política federal porque a política do caso é a federal então quem vende duas vezes a mesma coisa é em fiel depositado é um monte de nomes que não podem falar então esse é o problema que está esse é o embralho político que está porque o Clube dos Treze tem procuração dos clubes que estiverem porque precisaram de dinheiro quem arrumou foi o Clube dos Treze e para isso deram ao Clube dos Treze a autonomia de negociar 2012 e 2013 como agora a carta está lá em caráter de revogável e retratável eles estão negociando o mesmo campeonato com o outro lado uai isso não pode eu poderia porque eu não dou carta para o Clube dos Treze o Atlético não tem carta lá negociando 2012 e 2013 mas o Clube não pode muitos clubes não podem Presidente em relação ao grupo de jogadores essa perda que teve agora no começo do ano três atletas como que o diretor está trabalhando em relação a reposição em traves métodos que existe esse tipo de tratamento para repor o grupo ou vocês estão satisfeitos com o grupo que tem irmão não são duas coisas primeiro todo mundo está aqui dentro mas estou muito satisfeito quem não estava quem nós não estava satisfeito foi embora né diferentemente do do Tardelli e do Abino o que o caso de ele soube eu quero lembrar todo eu conversei com ele pessoalmente disse a ele pô de Deus pelos três jogos dois quatro jogos e ele falou que não que ele não queria ficar e foi aí que eu disse a ele que sucesso a proposta com a FG do treino que a proposta veio que a vontade do jogador era essa o Abino é engraçado quando eu contratei a corneta cantou que era uma porcaria que eu estava doido né aí virou ídolo aqui e era de um parceiro que eu sou um contrato que vai ter a valor X e eu fui ser vendido e foi vendido e no caso do Tardelli foi o atlete que estabeleceu o seu preço e disse para o clube acertar a vida com o Tardelli quando o Tardelli acertou a vida dele que os dois jogadores que o Tardelli falou que era um contrato espetacular e é porque ele me contou é uma oportunidade com o Atlético que eu digo aqui sempre sentado o Atlético compra gente compra gente o Atlético não vai me cata mais ninguém a época do Mico acabou assim nós vamos comprar e vender jogadores tá certo o Atlético é um clube grande que vende bem caro e não tem esse negócio de micar igual já micamos aqui muitas vezes a posição é óbvia se eu não penso em outra coisa se você for achando alguém de jogador para abrir time de basquete você foi enganado porque está lá está vindo futebol e vai vindo futebol você falou aí que o Atlético não vai micar mais com o jogador isso descarta possibilidades de atacantes mais velhos porque ele não poderia dar um retorno de mercado lá na frente não porque o Atlético pode trazer igual o Trostomobina que é um atacante mais velho sem gastar nada para jogar para jogar a temporada o que não pode quando o Atlético adquire um jogador de 24 anos eu quero lembrar que o Atlético saiu do caixa do Atlético foi 100 parcelas de 50 mil reais o resto é um dinheiro que estava perdido do Flamengo do Atlético o Atlético pagou pelo tarjeto saiu do caixa do Atlético 5 parcelas de 50 mil reais e o Atlético recebeu uma proposta de 60,5 milhões de euros eu diria para dizer não, eu não vou vender não porque se você for com o Cruzeiro eu nem ia estar aqui porque quando eu contratei vocês estão todos aqui eu nunca sou de jogador para ser apresentado aqui nenhum nunca nunca me viram apresentar um jogador então do jeito que eu compro eu não tenho capacitação e acho que também achava que quando eu vendia também eu não tinha que dar mas a torcida merece vocês não merecem uma torcida merece presidente é claro que você não opina no time na instalação isso é um trabalho exclusivo do Livaldo mas gostaria de saber se você está satisfeito com os jogadores contratados alguns a terça de ouro como o Mancini e o Leonardo Silva que até agora não engrenaram foram duas contratações mas poucos aparecem no time titular mas primeiro você tem você está enganado nós não contratamos ninguém a terça de ouro principalmente esses dois a contratação que é de ouro com a terça de ouro você falou que não até quarta-feira não é de trazer ninguém nesse lado de inspeção é porque é difícil de trazer é que pode até de um pé um pouco mais ou que é a situação de um pé até trazer alguém até amanhã olha trazer jogador que a torcida quer que eu trago não é uma coisa de uma hora para outra se fizer eu bato 15 centroavante em 15 minutos com o telefone porra nós estamos procurando gente para né porque não tem que curar na internet então você não vai vender o Tadeli que trazer o Zé Maria né então a gente a expectativa da gente é que a gente traga o jogador a expectativa estamos tentando tá bom ter um pouco que aí dentro a gente é todo agora as coisas tem que casar né conseguir o jogador o outro time liberar acertar o salário acertar a luva tudo é é um negócio que tem que ser feito com cuidado presidente é essa investida que o Fluminense está ensaiado a fazer para Dorival Júnior no tripuloso o que pode dizer parece que o parceiro diz que vai investir pesado oferecer um grande dinheiro para levar o Dorival não corresponde a pergunta certa isso é piada na carta do Diego sobre despedida ele disse que ele não acabou no Atlético e com medo dele que ele esperava que o Fluminense tivesse se decepcionado com ele houve alguma decepção com a saída dele e tudo absolutamente eu nem entendi o Tardelli quando nós fizemos o negócio foi sentado na mesa junto e quando estabeleci o seguinte que o Tardelli só sairia do Atlético se o Atlético aceitasse a proposta o Tardelli aceitasse a proposta não adiantava o Tardelli acertar lá um caminhão de euro e o Atlético ficar aqui lambeira em vida então foi um negócio conversado eu o representante da Rússia o Tardelli o pai dele quando nós chegamos o Atlético fechou agora fecha lá depois que o Tardelli fechou fechou nós anunciamos a venda muito pelo contrário o Tardelli teve ontem na minha sala me fazia uma visita de corte de dia se nós temos alguma coisa acontecer alguma coisa entendeu de jeito nenhum esse negócio mais natural do mundo eu acho que o Tardelli fez um contrato que é errado do jogador brasileiro fez a vida dele se ele ficar lá aos 4 anos e eu aconselhei a ficar aos 4 anos porque acho que ele foi recuperado aqui ele tem essa gratidão e a gente vê aí pelas mensagens que ele solta no seu Twitter que ele reconhece tudo o que o Atlético fez por ele o Atlético com a gradância tanto de tempo por ele que o Tardelli fez pelo Atlético também então foi um negócio comercial muito bom para todo mundo o Atlético o Atlético está ganhando o campeonato do primeiro marca a última mandada o clássico do primeiro Atlético que é o Atlético com o mando de campo do primeiro então dá nota o Atlético mas você está pensando em isso o mando de campo do Atlético não ganha então está bom pensando em que? duas torcidas do clássico já estão essa conversa muito rápida vai ser aonde o jogo? você sabe até agora na arena então solta ali por isso Carlinhos voltando a essa questão da televisão você chegou a conversar com o José Ferrela para tentar fazer uma solução melhor para o futebol mineiro alguma coisa desse tipo? eu falei com ele três vezes pedi para ele para ficar junto para a gente ficar junto e para a gente fazer um grande negócio aqui como é que ia ficar mas só 15 minutos ele alinhou do outro lado Presidente essa questão do Dorival Jura é uma questão que ficou só na imprima pelo visto muito chegaram na mente a conversar com o Dorival ou houve um contato com o Atlético ou não acredita? com o Atlético não porque contato com o que com o ministro? sabe o valor da multa por exemplo? o Dorival não fala para ele Dorival assinou o contrato não precisa conversar comigo eu não toquei nesse assunto com o Dorival conversei com ele eu começo 4 dias eu não sei quando eu falo que pode até o Taim eu não sei se o Fluminense procurou ele porque eu não perguntei o Atlético que gostou do Lobino teve um parceiro liberou o Lobino para não perder esse parceiro esse parceiro está disponível para comprar para esse atacante ou meio para ter como ficar não estamos o parceiro está conosco nós estamos procurando mas não no modelo do Lobino está no modelo meio a meio ou percentualmente ainda não nós não dependendo do jogador nós vamos ver o peso do percentual presidente muito peculônia em vários donos patéticos teria procurado para substituir o Tardelli e o Odino Carlos do Keystone o próprio Malu disse que foi oferecido antes mesmo da venda do Tardelli o Alexandre que está encostado no Internacional e até mesmo o Kleber que hoje falou Palmeiras queria saber se procede mesmo o Atlético foi atrás dos três jogadores e no caso do Kleber se você aceitaria um jogador que já disse publicamente que não jogaria no Atlético ele disse isso eu não ouvi não enquanto ele não vai jogar no Atlético nós vamos cantar ele nós vamos atrasar os outros pronto a gente falou de contratações mas teria só a camisa 9 só essa posição que o Atlético procura ou tem outras coisas que não é sem aberto tem mais tem mais muito mais não muito mais não cabe tem mais um bocadilho um bocadilho pedra nada e fazer não nós perdemos um meia nós estamos no meia ainda é os que saíram precisamos de repor então nós vamos tentar repor mas é difícil é tudo que repor jogador e repor para repor não adianta vai lá embaixo um bocadilho de graça então nós vamos tentar repor e o Adriano você acha que ele casaria bem com a camisa do Atlético? eu sei ele e ele ficaria bem com a camisa do Atlético? bem muito bem eu acho ele tem que perder um pouquinho mas fica bem Camil poderia ser um nome? hã? poderia ser um nome? claro Camil você já falou que para agora não dá está pesquisando está correndo atrás para reforçar com qualidade a Copa do Brasil é uma competição com o Atlético mais ao mês neste mês de semestre claro que quer ganhar tudo mas a Copa do Brasil eu acho que está sendo governador de Alipídea aquela frase sempre é o caminho mais curto você trabalha com o prazo para isso para que o Dorival possa até entrar em cruzando o time para que o jogador possa entrar e se ambientar mais rápido para o Figa tem um prazo para contratar esse pessoal aí da sua cabeça adiantar por exemplo o treinador de campo isso também da liga o que faltou ano passado por exemplo o meu medo o meu medo é que tudo que você fala aqui mais ou menos vira uma verdade absoluta lá fora eu queria que fosse antes do aniversário do Atlético eu queria trazer um jogador de uma importância claro com todos esses nomes que falaram aqui antes do dia 25 do março mas não é prazo não eu tinha vontade vai trabalhar pra isso tô trabalhando quer do nome que eu falar eu vou falar que é igual eu falei do Feber do Adriano eu hoje vim falar não eu agora falo que lhe bom atende também é ano passado o Atlético desmontou um time no meio do ano com o Vanderlei acabou não dando um certo pra sequência agora agora que saíram os jogadores essas mudanças passando não peraí o cara que falou sabe quem saiu tarde é dia que soltou eu não tava jogando não é o Obilo saiu no início do ano então quer dizer o Atlético pegou sem o Obilo é uma série indíquita então na verdade na verdade quem saiu do time do Atlético que tava jogando vou tá aberto porque o Obilo saiu exatamente porque não tava tendo chance quase que no banco né aliás pra liberar do Obilo o Vasco mandou a parcela e nós liberamos o jogo Galo Galo